Todos nós temos um papel a cumprir no combate às mudanças climáticas. A contribuição da atividade agrícola vem por meio da adoção de práticas de agricultura positiva, que aliam manutenção da biodiversidade, conservação do solo e alta produtividade. Uma dessas práticas é a ILPF, Integração, Lavoura, Pecuária e Floresta. Já ouviu falar sobre ela? Como o próprio nome sugere, a ILPF integra diferentes sistemas produtivos em uma mesma área, gerando benefícios mútuos a partir da interação entre eles. A combinação pode prever diferentes arranjos, como, por exemplo, ILP. Alguns exemplos, considerando as práticas mais comuns no Brasil, são Integração de Soja e de Milho com Pecuária. Além dos benefícios ambientais, como promover o bem-estar animal, a fixação de nutrientes no solo, preservação da biodiversidade, aumento do sequestro de carbono e mitigação das emissões de gases do efeito estufa, a ILPF ainda gera vantagens sociais e econômicas. Ela reduz a sazonalidade da mão de obra, estimula a qualificação profissional e é adaptável para áreas de todos os tamanhos e em qualquer bioma brasileiro. Ela também reduz custos e aumenta a eficiência de recursos naturais de forma alinhada ao conceito de ESG. Todas essas características fazem da ILPF um importante pilar da agricultura positiva, essencial para a evolução da sustentabilidade agrícola. A Singenta se orgulha por ser parte da rede ILPF e por ter contribuído com a sua fundação. Atualmente, mais de 17 milhões de hectares no Brasil fazem uso do sistema ILPF. Impulsionada pela inovação e pela colaboração, a Singenta entende que a agricultura positiva é parte essencial da superação dos desafios vividos no campo, inclusive os que são trazidos pelas mudanças climáticas. Impulsionada pela Logo Elev übertos آپ A Vila A Vila A Vila A A Vila